Nunca duvido, ela é a melhor É a segunda vez que vejo ela, parece desfilar na passarela Jeito de safada, carinha de donzela, dança tira onda, ninguém se compara a ela Ela é perfeita, arrasa no look, tudo é de verdade, não é fato de facebook Hoje vou pra cima, e nem tô preocupado, a gente combina Se o pai falou, tá falado Papai falou, tá falado Ela é tudo isso e mais um pouco Pai falou, tá falado Hoje vai honrar, já vai ser nosso pouco Papai falou, tá falado Ela é tudo isso e mais um pouco Se o pai falou, tá falado Papai falou, tá falado Ela é tudo isso e mais um pouco Papai falou, tá falado Hoje vai honrar, já vai ser nosso pouco Papai falou, tá falado Ela é tudo isso e mais um pouco Se o pai falou, tá falado Se o pai falou, tá falado Se é pra ir pra festa, então vamos com força Se é pra tomar trago, então vamos de apá Se é pra churrascada Colaremos três dias E só largamos o osso, antes não aguentar De dia pra grandaia Vamos lá pra cia Porque lá as prima vem recepcionar E lá não temo hora Pra voltar pra casa Eu tô sempre chico e amor pra dar E vamos, vamos, vamos se votar Eu não tenho medo, eu nunca tive medo Eu não tenho segredo e não vou frouxar E vamos, vamos, vamos se votar Eu não tenho medo, eu nunca tive medo Eu não tenho segredo e não vou frouxar Muito boa noite, amigos que estão sintonizados aí na live especial da Rádio Bem Gaúcha Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência A todos os internautas de todo o Brasil Até porque a Rádio Bem Gaúcha é a rádio mais gaúcha do Brasil Esse é o nosso slogan Muito obrigado pelo carinho de todos a partir de agora Fica conosco, que já chegou aqui Sandro Coelho, esse lagiano Que é cantor, produtor, guitarrista, pai, marido Olha, é uma baita de uma lista, né? Lagedor de boia, motorista É de tudo um pouco Sandro, obrigado por estar aqui no nosso estúdio Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela tua visita Agradecer ao Cris também, que gentilmente Agendou pra você estar aqui A gente sabe como que é a estrada A gente tinha agendado o horário Mas a gente sabe como é que funciona Até porque a estrada A gente sabe o percurso da estrada Às vezes não é tão fácil como a gente pensa Não, duas horas, três horas Mas a gente sabe como é que é a estrada Olha, eu que te digo A frase é até estranha Porque são vários prazeres, né? Primeiro, tô na minha terra natal Segundo, tô encontrando amigos Que a gente já se conhece de muito tempo Já trocamos uma ideia Eu não me lembrava de tantas coisas Que a gente já tinha passado juntos, né? E tô muito feliz em poder estar aqui Em poder contar um pouco da minha história Eu que nasci bem pertinho daqui Eu sou remanescente Eu nasci aqui na beira do Rio Cará, né? Mas creio, gente! Foi a minha bisavó Que foi a minha parteira E eu nasci aqui na beira do Rio Cará Onde mora a minha avó até hoje Muito obrigado também A rever os amigos aqui O Loló O Vini O Gaiteira, o nome? Joãozinho O Joãozinho Claro, o Joãozinho Essa gurizada do Buenacha Tem mais o resto da equipe Que ficou lá na banda Que ficou dentro da vó Lá dando uma descansada Mas estamos aqui Com uma boa parte aqui E o nosso Sandro Coelho Que tem muito pra contar Muita história pra contar, né, Sandro? Algumas, né? São 37 anos da história Barbaridade, tia Tudo começou, né? Mais ou menos por cima, assim Aos 5 anos de idade Tu apresentou pro teu pai A primeira melodia, tia Eu cantei A primeira vez que eu subi Em cima de um palco Foi em 77 Aqui no ginásio de Silveira Sim, sim, sim Aqui no Silveira Onde na época existiam muito Desses festivais Onde cantavam 12, 15 Artistas numa noite E sempre tinham uma banda Só que acompanhava E o meu pai era o dono dessa banda Que acompanhava a maioria dos festivais Que tinha aqui na época E aí um dia ele me puxou Se eu te ensinar Uma música Tu canta Num festival Eu digo Canto, pai Eu morava aqui na Vila Nova Eu tinha 4 anos E ele me ensinou E eu cantei Ginásio abarrotado de gente E eu fui lá E a partir dali Eu criei uma paixão platônica Com o palco E o palco não se desgrudamos Nunca mais Até hoje, claro E aí meu pai Se mudou daqui Foi pra Gaspar Começou a trabalhar lá Veio, nos buscou A gente foi embora Com 5 anos Eu morei lá Dos 5 aos 17 12 anos lá em Gaspar Aí eu fui Pro Rio Grande do Sul Pra Cruz Alta Em 91 Tocar com os Garotos de Ouro Eu toquei durante 8 anos em Gaspar Num grupo chamado Bailanta Nativa Bailanta É E daí a partir de 91 Eu ingressei nos Garotos de Ouro E seguimos o barco Fiquei lá até 95 Com 17 anos Tu entrou nos Garotos 17 anos E como é que foi Essa Pra ti Porque os Garotos Ali tinha O bonitinho Juliano Trindade Que começou com os Garotos Ali Com Ayrton na Batera Enfim E aí tu Substituí Um ídolo É Um momento incrível Da minha carreira Eu costumo dizer Que eu Me considero Uma pessoa Iluminada Porque eu escolhi Os caminhos Que eu escolhi Pra trilhar Foram sempre caminhos Que me deram Muitas alegrias Imagina Eu era praticamente Um guri Com 17 anos E naquela época O bonitinho Era Deus Continua sendo Um grande mestre Mas naquela época Nossa senhora E aí com 17 anos Do jeito que fez Os Garotos de Ouro Exatamente Com 17 anos Eu fui chamado Pra ocupar O lugar dele Isso Isso vinha com Uma dose De satisfação De orgulho E um caminhão De boi Nas costas Do cara De peso E tu tinha 17 anos Na época 17 anos Imagina Eu me lembro De algumas situações Assim que Por exemplo A primeira vez que eu toquei No clube Farrapos Em Porto Alegre Que tinha as quartas Bailando Vai Toca tal Vai E eu Com toda a inconsequência De um bom jovem Hoje eu não sei Como é que eu Iria agir Hoje já Por o cara saber Do tamanho Da responsabilidade Mas na época Eu não tava nem aí Deixa comigo Os cara Apareceu um metido Não mas isso A gente dá pra ver O pessoal que acompanha A carreira do Sandro Coelho Sabe que A tua carreira É de desafios Assim como 2005 Tu teve que Tomar parte Da frente do palco Pegar a voz principal Do Tia Garotos Eu tive sempre isso Até traçava muito isso Como objetivo Assim Quando eu entrei lá Nos Garotos de 91 Eu digo Bah Ok Mas eu vou vir fazer O meu trabalho Eu não vou imitar ninguém Sim Então vim Consegui Gravei uma música Canhoteira na época E fui contratando Meu espaço Fui indo Fui indo Fui indo Aí Até que Em 95 a gente saiu E no final de 95 A gente fundou O Tia Garotos Dia 24 de dezembro No 35 CTG Aí De 95 Até 94 Eu segui Como guitarrista Aí Graças a Deus Construí toda a minha história Até aquele momento Estudei muito Um estilo Onde era praticamente Não digo inexistente Mas a galera Não curtia muito Ou não se interessava muito Na época Que era o estilo country De tocar a guitarra E aí E aí eu construí Uma história muito legal Em 94 Em 2004 O Luiz saiu E aí a gente Deu umas cabeçadas Vamos chamar quem Chamamos quem Chamamos quem Chamamos quem Até que uma hora E as coisas E as coisas já são Porque tem que ser Já está escrito Não Espera aí Acendeu uma luzinha Assim Não cara Quem sabe Em vez de a gente Botar um cantor Vamos botar um guitarrista Eu já cantava nos discos As pessoas já eram Já acompanhavam O meu trabalho Também como cantor E não existiria Comparação Porque qualquer cantor Que a gente colocasse Naquele momento No Tia Garotos Iria existir A comparação Ah mas o Luiz isso Ou o cara isso Enfim Comigo não Já era de casa Já era de casa E o comentário Na época Foi um só Tá diferente Mas tá bom pra caramba E eu entrei Eu assumi Fiquei meio perdido Assim um mês Porque tu imagina 22 anos Tocando e cantando É uma coisa Quando tu tira o instrumento Da mão Tu fica Com essa mão aqui Que tu não sabe O que tu faz com ela E aí ela foi indo Foi indo Quando ela encaixou Eu digo aí Eu digo Bem eu também Não vou imitar ninguém Daí comecei a fazer Minha história Queria minha história E tive uma felicidade De gravar em Noventa e Dois mil e seis A menininha Que aí abriu Todos os caminhos Pra gente Eu acho que aquele CD ali Do Tia Garotos Ao vivo Bem vivo Que é o título Já diz tudo Ali eu acho que foi Quem tava indo Com aquela suspeita Dizia assim Bah mas Tia Garotos Será que Vai acabar Será que Vai dar certo Ali eu acho que foi Divisor de águas Ah não Ali a gente A gente conseguiu Dar um Um tiro Ali que nem a gente Imaginava Ali foi a gravação Do DVD O nosso primeiro DVD Isso exatamente Lá em gravata aí Pra mais de 50 mil pessoas Na época E na realidade As pessoas Elas assistem Muito O DVD Essa coisa Gigantesca Magnífica 50 mil pessoas Um palco Mas o que vai fazer A grande diferença No final disso tudo É o repertório Não adianta Pode ser O repertório As pessoas vão assistir Bah que bonito Bota aquele outro lá Que eu quero ouvir Aquelas músicas É assim que funciona É verdade Só que a gente Deu um pé quente Muito grande Que a gente Tinha uma música Que veio com carimbo Que arrebentou Passou por tudo Do que a gente Já tinha vivido Que era a menininha Ela veio e abriu As portas do país Pra gente Aí a gente A gente tava Naquele momento O Luís saiu A gente gravou O disco Aquele Chegar outros na veia Isso E ele E ele não Não caiu Mas também não subiu Ficou Ficou ali Aí nós tamo ali Pronto pra pousar Pra pousar E Vamos remeter E gravamos o DVD E a menininha Não, não, não Pera aí Vai de novo E aí nós Eu acho que aquele Pra mim Na minha opinião Os dois Que foram As duas músicas Criado tipo bicho Que mostrou Como o Chegar outros nasceu Naquele CD Tô voltando pra ficar Enfim Que é aquele CD que vem Eu gosto muito do primeiro CD Que tem em Luarada Lidas Mas eu acho que O Chegar outros mesmo Começou a Pegar a sua própria história Foi no Bandeira do Rio Grande Isso aí não tem a dúvida Sim, sim Que aí é aquela pegada Do Chegar outros E o Luís ele sempre foi Até hoje Um excelente cantor E ele tem essa marca De ser um cantor gaúcho Então ele Na época Como ele era O cantor principal Ele carimbou muito isso Não, nós somos uma banda Tradicional gaúcha E a gente veio muito forte Só que a gente era Uma banda tradicional gaúcha Popular A gente conseguia fazer Aquelas brincadeiras E aquelas coisas Muito pra cima Quando eu assumi em 2004 Eu digo Bah gente Eu quero tentar Vamos dar uma popularizada Na história Até porque a gente Já tinha gravado São do Povo Gangue da Vaneira Mas não vamos nunca Deixar de perder A essência Uma, duas músicas Num disco A gente sempre vai ter Que ter O Criado Tipo Bicho É do disco Do Tia Garotos na Veia Isso Na música minha Do meu parceiro Regis Marques Ele contou Ele contou Pra nós Que a gente foi lá E tive a felicidade De compor algumas coisas Maravilhosas com o Regis É outro Grande músico Grande cantor Grande instrumentista Grande produtor E uma parte de uma pessoa Deus lhe Gente finíssima Gente finíssima Então E aí a gente veio Trazendo E sempre mantendo A história Até que A gente gravou O nosso primeiro Disco Pela Som Livre Em Em 2008 Eu acho Se eu não me engano Que é o disco Que tem Joga as mãos pra cima Sim Ali 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 foi Acho que Todo artista Que dura Mais de 10 15 anos Fazendo sucesso Ele tem Um disco Que é aquele Baixo Que estourou tudo Aquele disco Estourou todas as músicas Todas as músicas Pegava a faixa 1 Que era essa Joga as mãos pra cima E a faixa 2 Era o Remi Dengar E aí a faixa 3 Era o problema meu E depois Volte a Mar E assim Foi Aquele disco A gente entrou na Som Livre Era 50 mil cópias Já tinha sido Vender 50 mil cópias Era disco de ouro A gente vendeu mais de 100 Isso por uma banda Considerada na época Regional Era um absurdo Era um estouro Muito poucos Nacionais vendiam isso Na época Então já que tu falou Relembrando mais uma vez Aqui antes do Sandro Cantar Sucesso Certo Na voz dele E eu tenho certeza Que muita gente Agora que está em casa Vai chorar com essa música Ou vai se apaixonar de novo Quero convidar vocês Para logo mais Do Barracão Eventos Hoje tem Sandro Coelho Mais agorizado Aqui da banda Que está arrebentando Agorizado Que a gente já conhece Joãozinho O Vini O Luló Mais o Felipe O Batata Que a gente já conhece E o nome do Baixista O Ney E o Léo Mas creio É uma turmaça Uma turmaça de primeira Faltou E o Cris Vai estar o Cris também O Cris não pode faltar Então hoje A partir das 20, 13, 30 Léo Moraes abre o baile No Barracão Eventos E logo em seguida Tem Sandro Coelho Fazendo um baita show lá E vai ter essa aqui Menininha Para os apaixonados Que arrebentou Até hoje Todos os dias Na escola Quando eu via você Meu coração batia forte Eu nem sabia porquê Eu era apenas um menino Descobrindo a paixão Eu te olhava todo o tempo E nem sabia a razão Até que um dia Seus olhos olharam nos meus Sua mão Na minha mão tocou Primeiro beijo Me fez entender O que eu sentia Era amor Tudo parecia um sonho Dentro de mim Era só felicidade Até que meu pai me falou Filho nós vamos pra outra cidade Cresci longe da menininha Eu nunca esqueci A minha menininha Ah, avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô chegando E eu voltei pra gritar E eu voltei pra gritar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Da minha menininha Da minha menininha Com o Sandro Coelho E vou dizer pra vocês Muita história ainda Tá pra vinda Que eu tenho umas perguntas Boa pra fazer pro Sandro aqui Certo? Sei que o pessoal tá participando Meu WhatsApp ali Não para de tocar o zap zap ali Mas a gente vai responder depois Depois de terminar a nossa live A gente responde pra todos aí Não se preocupe Vocês vão dar atenção pra todos Os nossos internautas Conectados na nossa live especial aí Sandro A gente sabe que depois Do 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 Na Na vinda do Tchê Garotos ali E Surgiu O projeto Tchê Music E eu vi uma reportagem Até inclusive no Youtube Né? O pessoal que Que quer acompanhar depois no Youtube aí É O Tchê Garotos foi um Dos que É Não quis participar mais do projeto Tchê Music Porque Na verdade Eles queriam Distorcer um pouco O CD É É Isso é uma coisa que Que tal Sabe que isso é uma das coisas Que poucas vezes foi Foi colocado E eu vou colocar agora Porque eu acho que é interessante Né? Das pessoas saberem Né? Na época Tu morava lá Foi um Entendeu E proibiram O MTG proibiu Pá 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 E o que os caras Os caras queriam lá de cima Era que a gente Não Vocês chegaram Tire as bombachas Não, não, não Pera aí Não, não Como tirar a bombacha? Só que Ao mesmo tempo que a gente Defendia E não queria Tirar as bombachas A gente tava dentro De um projeto Onde por fora Os tradicionais Queriam a nossa cabeça Ah, tão deturpando E a gente brigando Pela bombacha E eles não sabendo E nós Na guilhotina Os nego Vá Leia nas nossas paletas E nós ficamos no meio Daquele troço Meio que Era o que a gente queria Era A gente queria Popularizar tanto Que depois disso A gente conseguiu Sem o projeto Popularizar a nossa música Fomos pro Brasil inteiro Mas naquele momento A gente Pelhou por ficar Com a bombacha Até o fim E aí a gente Seguia com a bombacha E aqui Lá as pessoas Não entendiam O que era E aqui Todo mundo Valenha Ah, mas os caras Até que chegou Num momento Que pô Nós estamos tocando De bombacha Os caras estão Nos malhando Estão nos criticando Vamos tirar E aí tiramos As bombacha Por isso que na época O Chegaroso Tirou as bombacha Não foi porque A gente Porque pela gente Nós jamais Teríamos tirado Mas a gente sofreu Uma pressão tão grande Pô, mas nós estamos aqui Lembro que A gota d'água Foi a maior Saia justa Que eu passei Na minha vida Contrataram nós Pra fazer Tocar o show Do festival De Palmeiras Das Missões Mas que era Eu uso o livro E nós chegamos lá Que nem tu A bombacha assim De bota Camisa Lenço Aí Aquele gente Não sei se tu conhece O festival São dois Dois Pavilhões Assim Não Nunca fui lá Mas já Passei Abarrotado No primeiro Na frente Todo mundo Sentadinho Toda A galera sentada E no fundo O povão Aí terminou O festival A gente subiu No palco Tocamos Uma Duas Três Quarta Música Eu pedi Pra parar De ir pra vocês Que é um Privilégio Uma honra Pra gente Poder estar aqui Junto com Tantos artistas Do nosso Rio Grande do Sul São pessoas Que levam A nossa música Que carregam A cultura No sangue E falei Ninito Sarturi Papapapapapapapapapá Adeus E tamo Fazendo show E tamo Fazendo show E a gente fazia Show Tocava uma música Parado Tocava uma música Parado Daqui a pouco Nós tocamos Uma música lá E tu sabe Que o povo É bicho triste O povo É bicho triste Tocamos uma música E deu aquele intervalo Aí é a hora De pagar Todas as duas Tu vai ali Toma um golinho De água E um Uma pessoa Lá no meio Daquele Povarela Cadê as bombachas Mas rapaz Aquilo é a mesma coisa Que tu pegar um Um monte de palha Jogar álcool Em cima Assim Em menos de 15 segundos Tava o ginásio inteiro Cadê as bombachas Cadê as bombachas E nós Piochado Só que Sabe como é que é Tem uns que não Bombacha Tem que ser bombacha Larga Não pode ser as bombachas Argentino Não pode ser isso Mas nós olhamos Mas gente Estão piochados Cadê as bombachas Cadê as bombachas Eu vim O berço O berço da minha família É uma tradição Gaúcha E eu Bombacha Pra mim É o meu Uniforme do dia a dia Como eu costumo falar Porém é o seguinte Eu presenciei Como em Porto Alegre Presenciei O Tia Garotes O Tia Barbaridade A vivência Do que vocês passaram lá O problema é o seguinte O problema é que Quando o MTG A primeira vez Liberou Liberou O que que eu digo Um rodeio Levar um show nacional Aí tu tá liberando tudo Então tu não pode Pegar agora Não agora tem que ter bombacha Não só um pouquinho Um dia eu debati aqui Sobre o rodeio O rodeio nacional De Porto Alegre Levar o duplo sertanejo Só um pouquinho Nós temos artistas No Rio Grande do Sul Entendeu Que canto Uma música Do sul brasileiro Como eu costumo falar A música Que os grupos hoje Estão cantando Tu não precisa trazer Um artista de fora Aí pra pagar Um cachê de 20 mil Pro Sandro Mais 30 mil Pro outro Choro Mas aí pra pagar 200 pro artista de fora Vem Né Então aí cadê Cadê a preservação Da nossa cultura Ah mas Eu não vou pagar Aqui pra um artista Que aí eu até vi A reportagem do Luiz Marenco Falando aqui Que o pessoal Ele tava no rodeio Onde que tinha Mais de 2.500 pessoas E mais um monte Na fila Pra entrar E aí os produtores Não levavam O artista Do sul do país Porque não Não tinha Retorno pra ele Financeiro Aí eu Dei toda a razão Pra ele Até comentei o vídeo dele E tudo mais Mandei um vídeo pra ele Depois Ele me agradeceu Eu acho que assim ó Que nem tu Quando vocês Decidiram tirar bomba Che garotos Vocês tinham um trabalho ali E vocês deram o segmento E vocês levaram O nome Che O nome Che Levaram a cultura Pro Brasil inteiro Até porque no Che Garotos Tem músicos gaúchos Outra coisa que foi muito forte E contra a gente Porque as pessoas falam O que elas acham Elas não vivenciam Né O que a gente sofrer Mas esses caras Tem que tirar o Che Do nome Porque Esses não nos representam E tem que tirar Poucas pessoas Sabem o quanto O Che Nos travou Porque A mídia Do centro do país Tem as portas Lacrada Não é fechada É lacrada Pro povo do sul O povo do sul Pra nós conseguirmos Entrar No eixo No centro do país Foi uma pendenga A gente conseguiu entrar Porque a gente pegou Uma pessoa na época O Paulo Bernardino Que na época Ainda não existia A era Jabá Pegou Tinha muito conhecimento Com muitos radialistas Foi Trabalhou anos Com rádio E aí a gente chegou Nesse momento Um pouquinho antes Dessa Dessa transição E aí ele chegava Nos caras Bah cara Ouve isso aqui Toca Bah Paulinho Bah Mas esses Che Aí não dá Não não E ele com a menininha Na mão Não não cara Faz o seguinte Pela nossa amizade Toca em uma semana Se não prestar Tu pode tirar da programação Eu não venho Mas te encher o saco Tá Paulinho Tá Aí ele botava Menininha Menininha Em cinco dias Era a música Mais tocada Da rádio Os caras foram Obrigado Só que o Che No nome Carimbava muito a gente Ó Do sul Ah vocês são do sul Né Ah legal Se a nossa banda Na época fosse chamada Os garotos Até descobrir Que a gente tinha ido Muito mais longe Mas muito mais longe Né E mais uma vez Sendo chicoteado em casa Ah Mas tira Esse Che É do nome Ah Mas por que E a gente matou Tudo isso A gente matou no peito Vamos embora Não interessa Che garotos É a nossa bandeira E nós vamos com esse Che Até o inferno Se for o caso Mas não largamos Porque a gente sabe Tudo que a gente lutou A gente Nós sabemos o respeito Que a gente tem Pela cultura do Rio Grande do Sul Né Eu sou um cara que Eu Eu hoje optei Por fazer um trabalho Um pouco mais popular Em função de tudo Que está acontecendo No momento Mas eu Queria estar tocando A nossa música Do Rio Grande do Sul Eu queria Se dissesse assim Sandro Nós temos Ah 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 Público Que acompanha Ah Todos os estilos Que é hoje A gente tem vários estilos Dentro da nossa música gaúcha Tem o Nativista Tem o Fandangueiro Tem a Che Music Que muitos querendo ou não Faz parte Né Porque se toca vaneira Né Ah E é tudo parelho Então eu vou tocar A música gaúcha Eu nasci E cresci fazendo isso Mas chegou um momento Que eu tenho Uma família Meu pai Minha mãe Minha mulher Meu filho Minha casa E minha história Que eu preciso sustentar É E eu digo Não, peraí Eu preciso seguir Conforme O barco Tá andando Larguei meu barquinho No rio E Vambora Mas O respeito Pela tradição Do Rio Grande do Sul E cultivar A tradição Do Rio Grande do Sul Olha Tem muito nego Aí que veste bombacha Todo dia E não é que nem eu Porque eu Se eu não tomar um chimarrão De manhã Eu Detalhe Eu tô com dor de cabeça E churrasco Agora tive que dar uma parada Porque a minha ferritina Explodiu O ferro alto De tanta carne De tanto churrasco Mas Na verdade Falando Eu tô Simplificando Toda a história Mas falando No real A gente que é músico Que depende da música Que vive da música Que sustenta As suas famílias Da música A gente às vezes É chicoteado Injustamente Muitas vezes Porque a maioria Tu vê aí Por exemplo Teve Uns quantos Que apoiaram o Marenco Outros tantos Que Chicotearam No Marenco Mas Cara O que que tu faz? Tu faz alguma coisa Pela música do Rio Grande do Sul? O que que tu conhece? Qual foi a tua contribuição Com a música do Rio Grande do Sul? Não Porque eu ia a baile Tu ia a baile? Cara Os artistas Eles vivem De tu ir no show dele Pagar o ingresso Pra ver ele Ele vive disso Como tu vive Ah eu sou bancário Tu vai ter que estar Todos os dias No teu banco Das nove da manhã Às cinco da tarde Pra poder fazer O teu ofício E o nosso ofício É esse A gente depende Que tu venha Porque tu pode ter certeza 90% das pessoas Que criticam Não vão mais a baile Não frequentam mais Então é Mas é uma discussão Que é difícil De tu chegar em algum ponto Porque é muita gente Puxando pra lá E muita gente Puxando pra cá E outros puxam pra lá Vai sempre ter os contra né Cada um tem a sua visão A sua opinião também Ah porque a gente agora Não toca mais em rádio Acho que é um dos grandes problemas Acho Esse eu concordo A gente perdeu muito espaço Em rádio Com essa nova era A era do Jabá A gente perdeu muito espaço Com isso Porque veio o sertanejo Que comprou o espaço De todo mundo Então o espaço que era De duas, três, quatro Banda gaúcha Não, hoje não tem mais esse espaço E aí como é que tu vai divulgar A tua música Como é que tu grava um disco Hoje Tu tem que rezar Que a tua música Entre na internet E faça sucesso pela internet Aí tu vai ter uma pequena chance De conseguir entrar na rádio Porque popularizou Porque senão não entra Ou tu descarrega Um caminhão de dinheiro Aí vai Um cascalho Mas é que nem É que nem a gente fala Eu hoje Eu trabalhei Um ano na rádio Guri Rádio AM aqui de Lais E depois Fiquei dois anos na rádio Menina Aonde que eu fui muito bem recebido Fiz um programa Até que eu Era muito fã Na época Era gurisote Ia pros fandangos Do Tia Garote É verdade Lá no Farrapos Deus do Livre Deus do Livre Então é o seguinte Não dá pra falar muito Senão a esposa pede separação Então é o seguinte Eu acompanhei muito E eu tinha um CD Que eu comprei a primeira vez Que era na época de CD Lá na loja Muto Som Que era o Tia Menina E depois Eu morando aqui em Lais Eu coincidentemente Fui convidado pelo Bertoldo Da Rádio Menina De Baunário Caburu Pra apresentar o Tia Menina Então eu sei Fiquei quase dois anos Apresentando o programa Tia Menina Foi uma honra Imensa pra mim Ter recebido esse convite Aí quando eu saí da rádio Porque aí Popularizou o sertanejo Tiraram os programas gaúchos Aí eu disse Quer saber? Eu vou botar uma rádio web pra mim Sendo que Eu não tinha noção nenhuma De como funcionava Aí eu conversei com os amigos Tudo mais Hoje Eu abro o microfone ali Pra transmitir os programas A vivo que a gente tem Já estamos aqui Com mais quatro colegas Que estão chegando Pra incorporar a equipe E hoje Eu tenho uma média De duas mil e quinhentos A três mil Pessoas conectadas Comigo por semana Entendeu? Então Isso aí é uma coisa Que fortalece Porque eu escolhi O nome da rádio Bem Gaúcho Mas ela toca O sábado eu tenho Bailanta Que toca Sandu Coelho Que toca Estação Fanangueira Que toca Sorrisulina Que toca Vão de Machado Tá E no sábado de noite Eu tenho agora Que estreia amanhã Amanhã também O show de bandas Que toca Carisma São Francisco Ou seja É a música do sul Que são bandas nossas Música do sul Entendeu? Durante semana É a música nativista E bem fanangueira Que aí eu Representa a minha bandeira Que aí é comigo Exatamente Mas no final de semana É o do pessoal Que eu trouxe Pra somar na minha rádio E tem uma outra coisa Assim que é A mais importante de todas Que eu acho E que eu nunca vi Ninguém abordar Eu acho que A gente precisa E isso Eu Com Doze anos Treze anos Eu só ouvia música gaúcha Porque eu era rodeado De pessoas Que só ouviam música gaúcha Então automaticamente Uma criança Eles compram O que vendem pra ele Se ele se interessar Ele compra E segue Segue na batida Por exemplo Tem o meu filho Que tem quatorze anos O que que ele ouve? Funk O que que ele vai consumir? Funk Por quê? Eu quase dei um aplauso No ouvido do meu filho Porque ele tá escutando funk Eu ia dar um aplauso No ouvido dele Que é o seguinte Ele ia perder Ele ia perder Mas aí Onde é que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar É que o meu filho Ele ouve funk Porque ele não tem A opção De ele ver Alguém Do meio gaúcho Aonde ele se identifique Por exemplo Eu sou um eterno Apaixonado Pelo trabalho Dos monarcas Dos serranos Do marenco Do joca E eu me incluo No que eu vou dizer A gente Nós somos ídolos De uma geração É Nós somos ídolos De uma geração O meu filho Olha pra mim Ah pai É música de velho Pai Não dá Não dá Ele precisa ter Alguém em cima De um palco Tocando Que ele olhe E pode tocar A música do Rio Grande do Sul Eu era criança E aprendi a gostar Como é que ele não vai Mas eu tinha acesso E eu olhava Os caras tocar Que Ah Gurizada De vinte e poucos Na época Todo mundo lá Com trinta Os garotos Todo mundo Bem mais jovem E tu É isso que eu quero ser É isso Pá Entende E é isso que eu acho Que a gente A gente precisa de Mais quatro Cinco marenco A gente precisa de Mais três Quatro monarcas A gente precisa de Mais três Quatro joca A gente precisa de Mais dois Três Sabe o coelho A gente precisa Só que com Vinte e poucos anos Aonde as pessoas Olhem e se identifiquem É isso que eu quero Pra mim Só que na internet Nas redes sociais Tu abre um Youtube da vida ali Aparece o que? As músicas nacionais Entendeu? Tu vai ter que procurar Exatamente Digitar os monarcas Pra ter acesso Então Eu não tiro a razão Do teu filho E nem a razão do meu Porque ele vai Abrir a internet É isso aí que vai ser De cara Não tem jeito Não tem Não vai ter uma música Lá dos monarcas Nós não temos mais A rádio pra nos tocar E a internet A gente olha Pra tu garimpar Uma música Tu vai ter que dar Uma garimpada Eu nos meus churrascos Na nossa Na minha casa Na casa do meu sogro Que é tudo de bom baixo Que é Nós chegamos lá Músicas pra churrasco De bom Gaúcha Vai lá Todo mundo sabe Entra na internet Só ouvimos música gaúcha A gente só Porque a gente se criou Fazendo isso Ouvindo Mas vai num churrasco Mas vai num churrasco De uma gurizada De quatorze anos Pra tu ver O que vai estar tocando É o que vender pra ele Ele liga a televisão Tá tocando aquilo Ele vai numa festa Tá tocando aquilo Ele entra na internet Tá tocando aquilo Ele assiste Uma novela Tá tocando aquilo É o dia inteiro Mas eu vou te contar uma agora Que tu vai Tu vai Tu vai cair pra trás agora Porque o meu Meu filho foi uns quinze anos agora Uns dois final de semana atrás E ele pegou Chegou em casa Eu fui buscar ele Era três e meia da manhã Ele chegou em casa Bá pai Tu nem imagina O que que tocou na festa Eu Ah funk Dance Sandro Coelho É o mas credo Eu disse Lá Tá lá comprovando lá Tocou Sandro Coelho Disse que na hora que tocou Não ficou ninguém parado O pessoal Agurizado Graças a Deus Ou seja Querendo ou não A tua carreira Depois da série do Tia Garotos Tu tá conquistando Uma gurizada Que se identifica Porque As tuas músicas Que eu vejo hoje A música do Sandro Coelho É uma música Do sul do Brasil Romântica Que nem foi a Menininha Que nem Planos Que é uma baita de uma música Eu pra mim Sou fã da música Planos Aí vem aqui Vamos se botar Enfim Venho trazendo uma legião De fã Aquela Os filhos Que eram da época do Tia Garoto Farrapos Exatamente A minha opinião Eu acho que eu vejo assim Que nem meu filho Que na época foi Foi feito lá pelo Farrapos Também Então por aí Então mais ou menos por aí E é complexo Isso que eu te falei Porque assim Como é que tu vai fazer Pra montar uma banda Lançar um artista Hoje a gente tem O Thomas Machado Que tá fazendo um trabalho maravilhoso Tive o orgulho O privilégio De produzir o disco dele Depois que ele saiu Do The Voice Kids E tenho trabalhado bastante com ele Mas a gente precisa de mais Thomas A gente precisa de mais 4, 5 Thomas A gente precisa de Mais 4, 5 É Luísa o nome da menina É Luísa Luísa né Então as coisas não estão se renovando E o que não se renova Chega o momento Que acaba Que acaba Né Eu lembro A gente passou por 5 gerações em Porto Alegre Daquelas que Ah começou fez 18 anos Ah eu ouvi dizer que tem um tia garoto Vou lá Aí chegava com 18 Ficava 3, 4 anos Tudo que era baile Daqui a pouco arrumava uma namorada Saia Enquanto nós Só que enquanto nós perdíamos 100 500 entravam E de 7 8 anos Pra cá Só sai 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 A gente vive hoje O nosso meio Vive hoje com 20% Do público da era tia Da era tia que eu digo Tia garoto Sim Os tia tia Os tia que eles falavam Tia guri Enfim A gente vive com 20% daquele público Tu vê E ele não vem renovando Ele vem diminuindo Diminuindo Por isso que eu acho que talvez os caras Pô mas não adianta botar Manda Não adianta Não traz Porque o povo é o seguinte O povo ele gosta de assistir o artista Que ele ouve na rádio Se não toca na rádio Então Eu não quero Eu não quero E a gente vive isso A nossa música vive isso Eu sou um cara Consciente E triste com isso Porque eu tenho 37 anos de carreira Acompanhei Muita coisa Vi muito artista nascer Muito artista Se apagar Assisti muitas coisas Mas sempre existia uma luz No fim do túnel E hoje eu não consigo ver E isso me preocupa Me deixa muito triste Porque a gente tem muitos talentos No sul do país A gente tem artistas Exímios Gente com muito talento Que Perdido Cara Eu gosto disso aqui Mas Eu sou obrigado aí Porque não dá dinheiro E pra nós valorizar Tudo isso que nós estamos falando Aqui nesse bate-papo Que bem agradável Vamos tocar então Pra essa moçada aí Bora Aquela música Louca de especial e campeira Criado tipo bicho Mas Deus Me criei meio largado assim Meio tipo bicho menino Aí Tá me esquentando Curitada Mioleiro Mandando Laçaços de dentos O ronco de gaita Chinela bailar Tinindo o bandeiro Apeio do cavalo Troteando no embalo De quem quer dançar Cheguei bem louco Vai a cara recheada Vira a madrugada É minha vocação Vou me esbaiando No meio da sala Com a China mais linda Lá do meu rincão Pra já começa o namoro No bailado Da bandeira Daquela noite grongueira Mel de amor Do coração Com o cantumelho Lampião Dando brilho Pra beleza É a bandeira Da certeza Decasório No galpão Foi criado tipo bicho Grudado e com carrapito Em China ganha E valeira Sou do lombo Do cavalo Cunho de nome Calam Pra borracha Bagaceira Mas se a China Dá carinho Deixa o grupo Fico mansinho Já carrego Pro meu rancho No meu braço Deu engancho E não vou dormir Sozinho Foi criado tipo bicho Grudado e com carrapito Em China ganha E valeira Sou do lombo Do cavalo Cunho de nome Calam Tá borracha Bagaceira Mas se a China Dá carinho Deixa o grupo Fico mansinho Já carrego Pro meu rancho Nos meus braços Eu engancho E não vou dormir Sozinho E fecha Sandro Coelho Aqui no programa Bem Gaúcho Desculpa a mão Sandro Coelho Aqui e logo mais No Barracão Eventos E hoje tem promoção O pessoal que vai chegar lá Tem três bramas Por apenas dez pilas É pra te sair de lá Torto Sabe por quê? Prenda bonita Comigo Prenda bonita Música de qualidade E cerveja barata É só no Barracão Eventos Fica aqui no bairro da Varza Próximo aqui do nosso estúdio E eu vou dizer uma coisa pra vocês Música de qualidade É espetacular hoje No Barracão Eventos Léo Moraes começa a festa A partir das onze e meia E logo depois Chega Sandro Coelho Pra acabar De vez com a festa Aquelas músicas apaixonadas Sabe? Vai preparando Aprenda E aí quando chegar o Sandro Pra começar a cantar Aí tu vai pra cima Porque aí Música romântica Apaixonada É com esse homem aqui Adeus o livro Diz o meu irmão Diz o meu irmão Que namora só Com as músicas Sendo Coelho Esse é o ditado Que eu sempre digo Pra mulher Tô chegando em casa Faltam uns dez minutos Mulher Faz o mate Bota o recito Deprenda Que o gaúcho Tá chegando Mas só pra arrematar O que eu te falei Antes Que eu acho Muito importante Isso De a gente Falar pra gente Entender Um pouco mais Eu acho que Toda informação Ela é válida Pra gente poder Entender Há dez anos Dezenove 2009 Um pouquinho antes 2006 2006 O estouro da música sertaneja Chamava-se Vitor e Léo Vitor e Léo Quem tem vinte anos hoje Borboletas, né? Fotos, né? Borboletas Quem tem vinte anos hoje que é o que fomenta as festas, que não tem zero grau, que não tem sexta nem sábado, nem domingo, que é o que vai pra festa que é o que dá movimento e que dá lucro pros donos de casa, pras bandas e artistas, naquela época tinha sete anos Vitor e Léo pra nós são ídolos, pra nossa geração essa galerinha que tem 20 anos agora já ouviu o Vitor? já, já mas vai ter o show do Zé Neto Cristiano Henrique Juliano é o Henrique Juliano é o que eles estão vivendo agora é agora, e é isso que eu te digo que eu sinto falta na nossa música o Reinaldo aqui que é um grande parceiro nosso do grupo Os Araganos, aquele que comprou Os Araganos ali e ele que tá assumindo hoje a parte de Os Araganos, ele perguntou pra ti, ele te admira demais e fez a pergunta no Facebook ali eu vou te repassar o que que o que que seria o ideal pra fazer pra movimentar os bares de Gaúcho novamente tua opinião aí vem são várias coisas eu acho que a gente a gente vai a gente tá passando por um por um por um momento muito difícil eu acho que todo mundo se pergunta isso né essa pergunta é uma pergunta hoje meio que geral no nosso meio assim o que fazer pra criar expectativa pra criar interesse pra primeiro lugar seria a gente ter rádios que tocassem a nossa música em horário comercial isso que eu ia falar na Bahia deixa eu te dar um exemplo na Bahia existe uma lei estadual que toda rádio popular FM precisa tocar durante o dia em horário de Crowley o que que é horário de Crowley da 7 a 7 duas horas só de música da Bahia não pode tocar nada é música da Bahia música baiana é isso né é verdade a gente precisava disso no Rio Grande do Sul que são deputados aí nós que somos tidos no país inteiro como o povo mais bairrista que existe que o gaúcho a gente bate no peito e com orgulho da nossa terra da nossa tradição a gente não tem na realidade a gente não tem nenhuma rádio nenhuma rádio popular né rádio FM que toque a nossa música como é que nós vamos fazer as pessoas criarem interesse por ir nos ver tocar eu acho que o ponto inicial seria rádio esse é um dos passos né um dos passos e acho que a gente teria que ser mais mais unidos isso é uma coisa que eu ouço desde que eu comecei a tocar isso é né união isso não existe não existe mas a gente precisava mais disso assim de se unir de ter mais rádio que tocasse uma forma de divulgar em massa coisa que a gente perdeu a gente não tem mais né eu comecei a trabalhar em 2000 em 2000 nada em 97 eu comecei a trabalhar na gravadora City e eu trabalhei lá de 97 a 2002 gravei sei lá mais de 300 outros discos nesse período toda semana começava gravi todo mundo graças a Deus agradeço serei eternamente grato a Ivete e o Campanha pela oportunidade e eles faziam esse trabalho a gravadora lançava o disco do monarcas tinha barbaridade tinha garotos e trabalhavam o disco eles lançavam e já tinha um divulgador no estado do Rio Grande do Sul um divulgador no estado do Paraná e um divulgador no estado de Santa Catarina que saiu o disco eles largavam porque claro eles tinham interesse em vender quanto mais vendesse mais ganhava mas fazia esse trabalho e chegava em todas as rádios em todas as rádios tocava a nossa música aí a nossa música se popularizou aí veio a era da pirataria deu uma quebrada de 60% nas gravadoras quando entrou a internet com o peso quebrou terminou com as gravadoras as gravadoras já não tinham mais condições de divulgar e de fazer o trabalho de ninguém aí o artista pelo próprio bolso tem que ah eu quero meu existe uma coisa hoje que na época não existia por exemplo a gente gravava um disco terminava o disco qual vai ser a música de trabalho a música de trabalho vai ser a joelha e chora ok o disco demorava de 30 a 40 dias pra chegar pronto da fábrica a música saia dali e ia pra liberdade saia do estúdio e ia pra liberdade nesses 40 dias tu já sabia o que ia acontecer com o teu disco se caísse na liberdade e estourasse a música ali tu podia te atirar e só ficar que é o que eu costumo dizer era só ficar esperando o estouro do balde que não tinha estourava lá automaticamente o estado inteiro dali 40 dias tu já tava estourado daí esperava mais uns 30 dias 60 65 dias Paraná e Santa Catarina tu já sabia que isso era batata pelo trabalho que era feito hoje como os artistas tem que botar a mão no bolso e todo mundo anda a grande maioria vamos tirar talvez não enche uma mão não enche uma mão isso eu te garanto que não enche uma mão do artista que hoje tá trabalhando conseguindo faturar pra se manter manter a sua estrutura e investir a full nos três estados não nos três estados não porque aí não tem mesmo aí não tem nenhum o que acontece muito isso é muito comum é o seguinte eu fui tocar em Carazinho dia 6 de setembro véspera de feriado cheguei lá fui jantar na casa dos meus amigos do Reponte sim e aí eles reuniram no prédio da casa no salão de festa no prédio da casa do Paulo lá um monte de gente lá e aí começamos a conversar e uma galerinha galerinha que ia no baile baile e aí começamos a conversar sobre banda tá mas tal coisa e tal coisa e eles tá mas o que o que que tá rolando na capital lá cara lá na capital é o seguinte vocês conhecem banda eu não vou falar em nome de banda porque é antiético isso né conhece tal banda não nunca ouvi falar digo cara mas os caras são um sucesso eles não vão ser ninguém ninguém por que porque o artista hoje ele tem que escolher cara eu tenho que botar dinheiro onde eu sei que eu vou buscar de volta porque eu não tô jogando dinheiro pra cima então aí as bandas elas pegam por faixa aí tem banda que trabalha muito de Porto Alegre na faixa do litoral até Joinville Curitiba ali investem ali e buscam de volta investiu tocou buscou como é que eu vou tirar daqui vou botar lá em Carazinho ou lá em Panambi ou lá em Cruz Alto não sei se eu vou buscar lá é tem esse a gravadora pegava tudo hoje o artista como não tem bala na agulha e não tem força e ninguém tem força a crise tá aí tomou conta de tudo tu bota onde tu sabe que tu vai buscar de novo porque rasgar dinheiro não né e isso é frequente existem bandas baita nome em certo tipo de região duzentos quilômetros dali ninguém nunca ouviu falar é por isso que hoje eu tive a surpresa da minha rádio hoje não semana passada eu pedi um relatório pro pessoal que administra o meu site o meu aplicativo e quando ele mandou o relatório pra mim mil e oitenta pessoas conectadas durante toda a semana em Lages mais de duzentos pessoas de Porto Alegre escutando a minha programação abaixar o aplicativo e os outros pessoas assim bem distribuído Campo Belo Tassílio Costa Correia Pinto também do Paraná também do interior do Rio Grande do Sul ou seja isso quando mais de duzentos pessoas de Porto Alegre eu até comentei com meu irmão Tchê olha a falta que faz uma rádio gaúcha em Porto Alegre eu sempre digo pros caras eu fico longe de mim ter bala na agulha em primeiro lugar pra tu conseguir uma concessão de uma rádio é praticamente impossível a não ser que tu seja um deputado alguém muito influente aí as coisas andam senão não andam mas eu sempre digo se algum de alguém um apaixonado pela cultura do Rio Grande do Sul não só da cultura do Rio Grande do Sul mas sim da música do Rio Grande do Sul resolver digo não eu tenho dinheiro e eu vou abrir uma FM que vai tocar só a música do Sul esse cara tá milionário porque o nosso público é um público completamente órfão eu não ouço mais rádio sabe qual é a rádio que eu ouço 24 horas por dia gaúcha só fala do Inter do Grêmio eu só ouço a gaúcha só colorado como diria o dos vagos roxos então eu porque rádio eu não ouço mais rádio as rádios populares se tu quiser saber o que vai tocar durante o dia inteiro ouve uma hora só porque é um papagaio tá tudo compradinho cara o que eu tô te falando aqui eu nunca tá ali o Cris eu nunca falei em lugar nenhum porque eu sou um cara muito político sabe cara pago pra não me incomodar mas a gente conhece a gente sabe o que é e o que não é cara tu quer ouvir lá em Porto Alegre lá tu vai ouvir as principais rádios lá ouve uma hora e depois pode desligar pode desligar sabe que as outras vão tocar a mesma coisa vai ser a mesma coisa vai ser a mesma coisa não dão oportunidade não adianta não adianta então o nosso público é um público completamente órfão ele não tem o que ouvir por que que tu acha que a gaúcha é primeiro lugar no Ibope em Porto Alegre porque ninguém mais aguenta ouvir as mesmas coisas agora o cara pega te dar um exemplo tem uma rádio eu não posso estar falando tem uma rádio lá em Porto Alegre que assumiu o primeiro lugar depois que a liberdade quebrou a liberdade fechou o que tinha que tocava uma música mais popular nessa rádio migrou pra lá e quem ouvia a liberdade vem tá aqui agora é aqui que eu vou ouvir puf primeiro lugar eu sei qual é a rádio que tá falando entende então não é difícil de entender eu sou um cara que se abre uma rádio nos moldes da liberdade de antigamente por dia sou a favor de abrir também ó vai ter um horário por dia duas três horas ou vamos fazer uma programação assim que toque uma nativa uma fandangueira uma team music e uma banda banda que eu digo é brilha sonsa marino é nossa é nossa música é nossa tu tá louco tu tá louco isso aí ligeirinho toma conta porque tem muita gente que consome isso que não tem mais onde ouvir aqui em lives aqui agora exatamente exatamente agora agora aqui em lives a tua visão a tua visão é a mais perfeita possível a nível de responder a pergunta do do nosso amigo Reinaldo a gente precisa disso de fortalecer e não é fortalecer só um um estilo de música é fortalecer tudo porque na época que o nativismo era muito forte a música fandangueira também era muito forte né tudo era muito forte só que mesmo assim mesmo assim o pessoal sabendo do meu estilo é minha bandeira que eu defendo na live semana passada que teve aqui o pessoal do JJ aqui o Juliano Juliano falaram muito bem de ti olha rasgaram elogios merece todo sucesso que fazem e aí eu falei ó semana que vem tá alçando com ele aqui mas Deus livre então eu não posso perder essa live semana que vem então graças a Deus nós estamos tendo um respaldo dos grupos que estão vindo aqui tá repercutindo bastante na cidade o pessoal gosta porque é um espaço aberto que a gente abriu pro pessoal mostrar um pouco mais da história que nem aqui nós estamos falando da história do Sandro Coelho coisa que tu nunca falou em outros lugares e falando da história também como tudo começou os garote-ouro que nem assim tu falando uma coisa que é da união das bandas ali resgatando um pouquinho tu falou uma coisa certa que já na época quando tu ingressou nos garote-ouro um monte de músico foi pro Fabos olhar quem era o cara exatamente então ou seja já vem desde aquela época não é de agora que um não ajuda o outro não já vem há muito tempo né o Lolo também já passou por isso em outras bandas também que eu me lembro conheço o Lolo há bastante tempo então ou seja não tem a união das bandas que o sertanejo tem isso é uma coisa que a gente tem que dizer porque o Lolo Santana o Fernando de Sorocaba lança o artista todo ano exatamente mas é o que eu estou falando hoje a dupla de sucesso é o fulano talvez daqui dois, três anos não seja mais só que a cultura deles o movimento deles está sempre andando sempre andando eu cheguei a essa conclusão que eu acompanhei toda essa essa a história do do vídeo do Marenco lá né como eu falei sou fã do Marenco o Marenco é um ícone e aí eu comecei a pensar e ouvindo isso aquilo aquilo aquele outro e aí fui ver um monte de gente malhando um monte de gente defendendo ah mas a nossa música não toca mais em rádio a nossa música é isso aquilo, aquilo, aquele outro e aí eu comecei a pensar pensar, pensar e aí eu foi onde eu cheguei nessa conclusão quando a gente era criança a Madonna é a rainha do pop é a Madonna é a rainha do pop e o Michael Jackson era o rei é pra nós a Madonna é a rainha do pop pra nós nossa viração depois da Madonna já veio Lady Gaga já veio Beyoncé já veio Billy Beaver já veio não sei quem e Marron 5 e não sei quem não sei quem e um monte que eu já nem sei que eu não conheço já porque eu já tô mais pra lá do que pra cá só que é o seguinte eles vieram defendendo a mesma bandeira da Madonna a bandeira do pop e o pop continua até hoje lá em cima é verdade é isso sabe que eu acho que falta a gente precisa trazer juventude gurizada que mostre a cara que consiga alavancar porque a gente não vai conseguir cara eu amo a música gaúcha tu ama a música gaúcha mas a gente não sai mais de casa pra ir a fandango pra ir a baile tu vai escolher um bar vai vir os monarca aqui o último baile que eu saí de casa pra ir dançado não vou lá ver porque eu gosto fomos monarca isso tem o que? seis anos? não não eu não era casado tô há cinco seis anos com a minha mulher já tá entendendo? tá entendendo? mas é isso a gente já passou por essa fase nós já vivemos essa fase de cara mas tá frio puta como é que eu vou não mas eu tenho que ir lá caçar um corpo né tá louco? e tu cria coragem mas é agorizado é a juventude é verdade e é eles que fomentam aí o seguinte ó vai ter um baile aí o seguinte vai tá o 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 como é que foi para ti arrastar essa juventude para a tua banda eu terei dos coelhos Eu fico imaginando o Vini Assumir a guitarra Sendo do lado De um dos maiores guitarristas do sul do país O Vini hoje Conversa comigo Quando ele entrou aqui na banda Ele entrou Ele já está mais descolado Mas pensa num homem Fulcro Vergonhado Ele chegou a me cumprimentar Ficava assim Ô Vini Ele só me olava admirado Nervoso, nervoso, nervoso E daí graças a Deus Um brilho espetacular Toca comigo pro resto da vida Essa turma toda aí só sai se quiser É que na verdade Até a gente entende Eu tenho no rodeio de vacaria Há dois anos atrás Eu conheci Não, foi ano passado eu acho 2018 é Foi ano passado Eu conheci um dos meus maiores ídolos Da música nativista Que foi o Joca Martins Converso com o Joca pelo WhatsApp e tudo mais Trocamos mensagem Ele me manda vinheta e tudo mais Mas conheci o Joca pessoalmente Mas tchê Aí eu disse tchê Não vou nem tomar o último rango contigo Porque eu não tenho coragem Outros que são meus ídolos também É o César Oliveira e o Rogério Mello São pessoas Então São os caras O que conversa com eles é Nós estamos falando de três ícones Com talento Acima da média Eu tive a felicidade de produzir as duas últimas músicas Duas ou três Do Joca E eu já tinha gravado meio que Já gravei meio mundo aí Desse meio E eu não tinha trabalhado com o Joca ainda E o Joca O Joca Chega a ser estranho né Porque o Joca ele é um cantor nativista E o cantor gaúcho ele passa essa coisa né Seriedade Seriedade O Joca é uma pessoa espetacular É um guri dentro dele Tem um guri dentro dele Um cara especial, preocupado Tu acha Tá bom Mas cara Que honra Que prazer em poder ter trabalhado com o Joca E poder dizer que é meu amigo hoje É que nem o Vini Eu até entendo a questão do Vini Porque aí quando imagina Ele tocou no Ele tava fazendo um show No rodeio de vacaria E aí eu fui lá no camarim dele Eu comprometi ele e tudo mais Tirei foto com ele Falei pra ele que eu me apresentei Ele, bah mas tu quer o gauchinho da Rádio Menina E aí depois no palco Ele cantando lá Mudaréu de gente Ele fala o meu nome Eu quero dar um abraço aí pro gauchinho Daniel Paim da Rádio Menina Que tá aqui também Um forte abraço Obrigado pela Aí tia Aí acabou né Acabou a noite pra mim É que nem meu irmão Quando fala Isso é no coelho né Aí acaba a noite pra ele Acabou a noite pra ele É muito fã Muito fã mesmo Diz que vai tirar foto Eu fiquei sabendo que eu ando dando umas mãos pra ele aí Mas Baita Baita mão Baita mão Sandro Pra não sinalizar Que eu sei que você tem outro compromisso Projeto Sando Coelho Solo Eu sei que em 2012 A tua saída do Tia Garotos ali Né E aí depois 2014 Tu retomou O que que fez Tu voltar de novo Pra retomar a carreira solo Que que te deu esse empurrão hein Eu tava muito cansado né Passando por um momento muito difícil Na minha vida na época E eu tava bastante cansado assim Eram 30 anos sem interrupção Sempre na estrada 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 E o Tia Garotos tem isso né O Tia Garotos é uma empresa Que cresceu demais né Que ficou conhecida no país inteiro E que precisa fazer Girar Então eles viajam Continuam viajando demais né Meninos estão praticamente De quarta a domingo na estrada E eu tava cansado Eu precisava parar um pouco E na realidade eu parei pra não voltar Diga Ah vou cuidar do estúdio Fiquei um ano inteiro parado Fiquei o ano de 2013 Eu saí em fevereiro E disse Olha gozado Eu não sei o que vai acontecer Com a minha vida de agora em diante Mas eu Não tô saindo daqui Pra fazer uma Uma carreira E ser concorrente de vocês De forma alguma E muito menos prejudicar o Tia Garotos Não é esse o intuito E eles já estavam vendo Que eu não tava bem mesmo Eu não tava legal Então eu vou Eu prometo pra vocês Que esse ano eu vou ficar parado Fiquei lidando das minhas coisas Do estúdio lá E aí no final Quando Ali por novembro Dezembro Eu comecei a receber Uns convites De uns amigos meus Música Ó cara Vem cantar uma música De um show Aqui Aí fui E comecei a ver O carinho que as pessoas Tinha por mim E aí comecei a enxergar Também que eu digo Cara Mas Eu tô com quarenta anos Eu não tenho o direito De parar com a minha vida Agora O que eu tinha Pra mim viver Uma boa casa Ok Mas eu também Não ia dar Nenhum passo Pra frente Era ali Que eu ia ficar Cara Eu tenho pelo menos Mais quinze anos Aí pra queimar óleo Né Tá Digo Tá O que que eu faço Digo aí Chamei o Cris Digo Cris Eu quero fazer um esquema Aí Mas eu Tô no ritmo dos quarenta O freio de mão Já vem na metade Eu não quero saber De estrada 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 Vamos fazer aí Uns oito Seis Oito show por mês Aí tá bom E Não quero Também não quero voltar Mais pra loucura Aquela De chegar outros Estrada 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 E aí Não tá Tudo bem Eu liguei pra um músico Liguei pra outro Liguei pra todo mundo Na época Não não Tamo junto Tamo junto Aí formamos a banda E Eu digo Pai Eu preciso Reformular minha vida Eu preciso Botar Objetivo Pra mim poder Foi aí que eu Trouxe os meus pais Morarem comigo Eu digo Não Eu tenho que andar Eu não posso parar Eu tenho que ir E aí foi aí que a gente Começou Daí O que deu de errado Nisso Que era pra ser Seis, oito show E hoje estamos fazendo Dezessete, dezoito Culpa Deu Cris Não Nisso aí Não deu certo Mas que bom E aí que foi Teve uma música Que foi Acho que Ali Sandro Coelho Vem com tudo Eu acho que Aquela música ali Que todo mundo Até minha irmã Fala ali Que é uma música Que eu acho que Marcou a carreira Do Sandro Coelho Que disse Não, essa eu vim pra ficar Que foi Planos, né? A cara do Sandro Coelho Aquela música ali, né? Uma música maravilhosa Um presente que eu recebi Do Santana Compositor Não é tua música? Não é minha música Ele me deu Eu digo Pá, cara Muito obrigado Porque realmente Ela foi uma música Que deu o pontapé inicial Assim, sabe? Vai Foi espetacular Hoje a gente está Precisando de outra plana Verdade Então Vamos tocar planos aí? Vai Vai bater saudade Vai Vai doer no peito Vai E quando eu tento te esquecer O coração grito a você Vai Vai bater saudade Vai Vai doer no peito Vai E quando eu peço pra esquecer Eu rezo e choro por você ainda mais E agora sem você É tudo de entender Que tudo se perdeu Pra você e eu Me bate o desespero Amor Sinto o seu cheiro É mansa de nós dois E tudo o que se foi O nosso lençol As suas digitais Nossa primeira vez Eu cheirei muito mais Se tudo tem resposta Não me diz porquê Mesmo tão distante Eu passo planos com você Vai Vai bater saudade Vai Vai doer no peito Vai E quando eu tento te esquecer O coração grito a você Vai Vai bater saudade Vai Vai doer no peito Vai E quando eu peço pra esquecer Eu rezo e choro por você ainda mais Oh 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 Yeah 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 Sandro Coelho aqui direto do estúdio da Rádio Bem Gaúcha E vou dizer o que eu canto pra vocês, hein? Só não vai hoje no bairro no Barracão Eventos Quem não entende nada de música Aí não vai no Barracão mesmo Aí tem que ficar em casa dormindo Tem que ficar lá com a sogra, né? Mas quem gosta de música de verdade Pode ir no Barracão Eventos A partir da uma e meia O Sandro sobe no palco E aí até as quatro horas da manhã Meu amigo Separa aquela cerveja Que tem Brama Três por dez Brama aí Espetacular Abraço pro meu amigo Gil Cittamar Pra Rosana Pra Silvana Seu Tonico Da nossa lei Toda a turma aí E ó, hoje no Barracão Vai ser pequeno Pra esse grande artista Que vai ser um baita show Sandro, antes de nós terminar Que deixa eu Ah, isso aqui vai pro Cris Cris Tão esperando o Sandro lá em Garibaldi Carlos Barbosa Tá, então ó Já vai segunda-feira Já direto do telefone E também o meu amigo Deixa eu ver quem mais O Fabrício Moraes Uma verdadeira aula de música Tradicionalista Com esse ícone da música Sul brasileira Grande abraço aí de São Joaquim Muito obrigado A Rádio Nevasca Gosto demais de Sandro Coelho aí Tá dizendo Realmente Hoje Aqui a gente teve uma aula De música Embora Sandro Muita gente falou Pensa aquilo do Tia Garotos Ah, o Tia Garotos Queria logo mesmo sair E tudo mais E hoje tu realmente mostrou Que não O Tia Garotos defendeu Até o último momento Junto com os outros artistas Que a gente sabe Que tava no projeto também A gente precisava ter apoio A gente não tinha apoio nenhum A gente tinha o povo do nosso lado A galera sempre do nosso lado Mas quem tinha que nos apoiar Não, não, não Pera aí Vamos levar a bombaixa Não Só nos criticava E nos dava Chega um momento que Bem Não tem mais o prazer É verdade Ah, não Porque o primeiro artista A se desvincular Da Tia Music Foi o Tia Garotos A gente gravou Acontece bem rapidinho A gente gravou o disco Do Ajo Ele Chora E um CD Baita CD, né Geração 2000 Ele vem arrebentando Deixa eu te contar Essa história Terminou o disco Fomos pra Pra audição do disco Se reunia todo mundo no estúdio Na época Aí trouxeram os caras de São Paulo Na época Hoje Eles tem um pouco de respeito Já pela gente Na época Os meus Chegavam Olha o meu Que sagaruchado E entrou Os caras lá pra dentro A Joane Chora Andei Sonhei Amor de Infância Todas aquelas músicas Terminou o disco O cara Beleza Muito bonito A parte do Tia Tá boa Agora vamos meter Uns metais aí Uns vocais De mulher Eu digo Tava A Ivete O Campanha Os donos da gravadora Toda a nossa banda Mas não sei quem Não sei quem Eu digo Como é que é E os piá Me conheciam Regalaram os olhos Aqui Nesse disco Ninguém mexe Esse disco É barro assim Ora Mas não A Ivete Ora Tá sendo muito radical Sandrinha Digo não Aqui Nesse disco Ninguém mexe Então vocês estão fora Da Tia Música Estamos fora da Tia Música A não ser que tu me garanta O seguinte Vamos fazer o seguinte Eu com esse disco aqui Eu te garanto Que eu vou viver Dois anos E vou pagar Todas as minhas contas Se tu Tu pode fazer O que tu quiser Com o disco Tu vai assinar um contrato E vai garantir Que eu vou ganhar Tanto Toda semana Para pagar as minhas contas Aqui faz o que tu quiser Com ele Bora bicho Desse jeito não dá Então nós estamos fora E levantou o Léo E os que mais queriam Brasil Margaro Deus do livro Falou Não Que ninguém vai mexer E saímos da Tia Música Seis meses depois A Tia Música Quebrou Quebrou E nós explodimos Com a joelha e chora Não E para ver como depois Vocês foram abençoados Que aí vem Música e novela Vem o Tia Garot Arrebentando ali E não precisou Do projeto Depois Depois De Oito Nove anos Depois A gente veio a fazer O que eles queriam Aí a gente tirou O som baixo E fomos gravar A gente fez um som popular Só que não era o momento Não era daquela forma O Brasil não ia Nos Nos consumir Não tinha jeito Naquele momento Não ia ser A gente tinha que tentar Não sei de que forma Mas eles queriam Radicalizar demais E o problema é o seguinte É aquela coisa Sabe Vamos ver o que dá Esses gauchinhos E se não der Azar deles E eles que fiquem aí E nós voltamos Para a nossa casa Só que nós Era o nosso sustento Sim A gente vivia Como até Por isso que eu bato Até hoje Eu me sustento E vivo Disso E o meu barco lá É o meu remo E é o meu remo Sozinho que rema Então tem que andar Para frente Eu não posso E na época Já era assim Então a gente Sempre cuidou muito Para que as coisas Estivessem ao nosso alcance Na nossa mão Para a gente fazer O que a gente achava Que tinha que fazer E a gente era muito focado Sempre fomos muito focados O caminho é esse E a gente quer chegar lá Eu acho que muitas bandas Não deram certo Por causa disso Sabe Bandas boas Assim Mas que Qual é o caminho Ah o caminho é aquele Não mas eu Não É lá Aí o outro Não 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 É lá E aí não chega a lugar nenhum Tu precisa ter foco E todo mundo precisa Estar mandando energia Para o mesmo lugar Aí tu vai embora Verdade Sandro Queria te agradecer demais Mas eu que agradeço E quando tu estiver Passando por lá Tchê O meu portão Não tem tramela É só dar um pontapé ali O Cris já sabe Agora você já sabe o caminho Só chegar ali Tem sempre um bom chimarrão E a nossa rádio Está sempre à disposição Para ti Pode ser Obrigado Que a Rádio Bem Gaúcho Toca Sandro Coelho Antes de nós terminar Já vou passar a palavra Para vocês Eu quero É Agradecer ao Cris Entendeu Porque um baita parceiro Nossa Desde o primeiro momento Que eu fiz o contato com o Cris O Cris Gentilmente não Mas nós vamos Deus o livre Vamos estar contigo aí sim O Loló Que já conheço De outras Outros carnavais O Loló É o dinossauro Nossa Entrou na gauchada E não sai mais Esse é Esse Vem da Bahia E ficou aí O Vini Tive o prazer De conhecer Só via por vídeo Via o solo de guitarra E tocar do lado do ídolo Deus o livre Deus o livre Joãozinho Obrigado pela vinda Obrigadão O resto da turma Obrigado também Vamos se ver no baile hoje E pra ti Tietchan Sucesso Do mundo Cada vez mais Eu sei que Talento Tu tem de sobra E tu tá fazendo Um baita trabalho E agora Tu deu uma aula Pra nós de tradicionalismo Aqui Eu até vou botar Toda essa gravação Na minha rádio Ali pro seguinte Quer falar de tradicionalismo? Vamos botar Eu que te agradeço Eu que te agradeço O que eu falo Isso é uma opinião minha Isso não é lei Eu acho que ninguém é dono da verdade Ninguém é dono da palavra É o que eu acho Tudo que foi conversado É tudo que eu acho Com certeza vai ter Milhares de pessoas Que vão achar Que não é isso Enfim Mas acho que todo mundo Tem o direito de expor Sim, com certeza Por tudo que eu vivi Por tudo que eu vi Pelo que eu passei Por várias coisas E o pessoal aí do JJ Juliano, Juliano Toda a turma aí Realmente Humildade de pessoa Tá aqui Sandro Coelho Por isso que faz sucesso Até hoje E não tem que parar mesmo Não, 55 anos Tu disse 15 anos Queimando óleo Não, não Pode ir mais Pode ir até os 80 Ih, olha Olha o Gildinho aí Olha o Gildinho Muita gente aí Mas Deus livre Vamos embora É verdade Não, não Vamos queimar bastante óleo ainda aí É verdade E olha Domingo é dia das mães, né Isso eu ia pedir pra ti agora Então nós vamos terminar Homenageando as mães Só me dá o tom E vamos fazer o refrão Descansa mãe velha Te sinto ao meu lado Que um matista quente o teu coração São brasas ardentes Fiquemos calados Desfruta essa paz Seguro em tuas Em tuas mãos Beijo no coração De todas as mamães Do nosso Brasil Especialmente pra minha mãe E pra minha esposa Um grande abraço Dona Maria E vamos terminar Com o clipe novo aí Do Céu do Coelho Que papai falou Tá falado Tchau, 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 tchau Já dizia meu pai Mulher não fica poderosa Mulher nasce poderosa É a segunda vez que vejo ela Parece desfilar na passarela Jeito de safada Carinha de donzela Dança tira onda Ninguém se compara a ela Ela é perfeita Arrasa no look Tudo é de verdade Não é foto de Facebook Hoje vou pra cima E nem tô preocupado A gente combina Acredita Se o pai falou Tá falado Ela é tudo isso E mais um pouco Se o pai falou Tá falado Hoje vai honrar Já vai ter no supor Ela é tudo isso E mais um pouco Se o pai falou Tá falado Ainda tem dúvida Linda, poderosa Maluca, cheirosa Nunca duvido Ela é a melhor É a segunda vez que vejo ela Parece desfilar na passarela Jeito de safada Carinha de donzela Dança tira onda Ninguém se compara a ela Ela é perfeita Arrasa no look Tudo é de verdade Não é foto de Facebook Hoje vou pra cima E nem tô preocupado A gente combina Se o pai falou Tá falado Só o pai falou Tá falado Ela é tudo isso E mais um pouco O pai falou Tá falado Hoje vai honrar Já vai ter no supor O pai falou Tá falado Ela é tudo isso E mais um pouco Se o pai falou Se o pai falou Tá falado Se o pai falou Tá falado Já dizia meu pai Mulher Não fica poderosa